Música Foi realizada na manhã dessa quarta-feira, 25 de outubro, a reunião com a equipe de logística da Corrida dos Poderes, que será realizada no próximo sábado, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Eu converso agora com uma das coordenadoras do evento, a Cacilene Cardadeiro, ela que vai falar mais sobre o que ficou definido nessa reunião. Essa reunião de hoje foi para fechar os detalhes do fechamento da prova, né? A prova acontece aqui no Parque dos Poderes, a largada vai ser da esplanada aqui da Assembleia Legislativa. A corrida está marcada para as 17h30, às 17h15 a gente vai largar o grupo da Pernas Solidárias. Então o fechamento do percurso acontece às 16h. A gente pede para as pessoas se programarem para chegar com antecedência. Aqui na Arena, além da corrida, vai ter uma parte gastronômica, vai ter os shows. Então venham com antecedência e venham com tempo, não só para correr e fazer a caminhada, mas também para se divertir aqui no dia do servidor público. Obrigada pelas informações. Cacilene, então, continue ligado na nossa programação. Mari Tecogo para a TV Alemes.